O governo reafirmou hoje que não faltam e não vão faltar recursos para operações da Polícia Federal em 2016. Em nota divulgada após reunião, os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso e do Planejamento, Valdir Simão, além do diretor da PF, Leandro Daiello, afirmaram que cortes feitos no orçamento do órgão vão ser recompostos. Segundo a nota, as formas de reposição dos valores vão ser definidas por técnicos dos dois ministérios.